Satoru Gojo é reconhecido como uma anomalia, um ser com poderes do infinito e que beiram o divino. Seu golpe final deixou uma cicatriz na terra, mas ele não contava que o golpe final do seu inimigo deixasse uma cicatriz além do espaço-tempo. Uma ferida aberta na realidade. E com isso, cai uma lenda. A morte de Gojo é um dos momentos mais brutais de Jujutsu Kaisen. Ele pode voltar à vida ou Sukuna é o vencedor definitivo. Quero saber tudo sobre a morte de Gojo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou do Fuzari que mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Não sei né? Como é que vocês estão? Como é que estão os fãs de Gojo aí? Que capítulo brutal. Eu juro pra vocês que em todos esses anos fazendo vídeos sobre mangás aqui no canal Eu nunca levei um choque como esse capítulo. Akutami é implacável. Um dos capítulos, uma das histórias, uma das cenas mais brutais que eu já presenciei nessa minha jornada lendo as histórias japonesas. Mas e aí? Gojo morreu? Como aconteceu esse golpe? Como o Sukuna conseguiu virar o jogo? Existe alguma possibilidade de Satoru Gojo voltar à história ainda? Existe sim. E eu vou explicar tudo pra vocês desse vídeo que tá muito legal e vai explodir a sua cabeça. Assiste até o final. Fica a dica. E antes de eu começar o vídeo, dá um confere no nosso patrocinador aí. Pra você que gosta de dias aleatórios do seu mês, eu garanto o meu momento de felicidade quando recebo a minha caixa da Nerd ao Cubo. Eu já sou assinante há anos e eu garanto que a experiência é incrível, galera. A sensação de abrir essa caixa misteriosa é sempre maravilhosa. Então se você cansou de ganhar esses presentes no nível dessa mochila do xireque, na Nerd ao Cubo isso não acontece. Você se dá um belo presente e você nunca se decepciona. O maneiro da Nerd ao Cubo é que é um clube de assinaturas onde todos os meses uma caixa temática diferente, sempre relacionada ao mundo geek e nerd, vai chegar na sua casa. Existem diversos planos, mensal, trimestral, semestral e o anual com valores a partir de R$99,99 por mês mais o frete. Mas claro que membro da pior geração tem aquela surpresinha porque utilizando o meu link e o cupom MANGAQ você vai garantir um desconto de incríveis R$25 na sua primeira assinatura. Até existe a possibilidade de assinar apenas pra receber camisetas iradas todos os meses. Mas ó, corre porque a desse mês já está acabando. O link está aqui na descrição. Recadinho dado, agora vamos falar tudo sobre o Jujutsu Kaisen 236. Então vamos lá meus amigos, nossa história já começa estranha com Geto aparecendo e dizendo oi para Gojo que parece estupefato. Gojo diz que isso é horrível, ao qual seu amigo responde pra ele não ser tão rude. Gojo lembra então que disse aos seus alunos que quando você morre você fica sozinho e por um momento ele espera que a visão do seu antigo amigo seja apenas a sua imaginação. Geto pergunta, quem se importa? E Gojo responde, isso realmente importa, sobre o meu pai. Mas depois ele muda de assunto dizendo que deixou isso para Shoko cuidar. Isso é muito interessante, é uma menção de preocupação de Gojo em relação ao seu pai. Shoko, como sabemos, é uma médica de Jujutsu. Só o mesmo ponto, Gojo mencionar o pai me faz questionar também como será que foi a infância dele a julgar pela mentalidade do Gojo atual. Através dos céus e da terra, só eu sou honrado. Essa fala dele, eu penso que o Gojo cresceu tratado como um deus na sua família. Sem olhos ilimitado, o mangá deu muito valor aos seus poderes com certeza. E nos bastidores com sua família, isto também foi muito dito a ele. Mas eu não tenho certeza de como ele se sente a respeito disso. Especialmente quando criança. E isso se conecta a sua frase inicial de morrer sozinho. Pois ele havia dito isto antes, mas com início a mais. Gojo diz que é irônico como você recebe tudo. Mas no final, você fica sem nada e morre sozinho. Geto pergunta, como foi contra o rei das maldições? E Gojo responde que Sukuna era muito forte. E ele nem mesmo deu tudo de si. Gojo diz que também não tem certeza se conseguiria vencer. Mesmo que Sukuna não tivesse as 10 sombras de Megumi. E Geto fica surpreso que o Sukuna tenha feito Gojo, dentre todas as pessoas, admitir isso. Gojo diz que deu tudo de si. Seu corpo treinado, suas técnicas que aprendeu. O talento que desenvolveu. A inspiração e poderes explosivos. Mas nada deu certo. Ele diz que queria que eles chegassem a Sukuna. E espere que isso chegue até ele. Gojo diz que no final foi divertido. Que sente pena também de Sukuna. Porque ele não deu tudo de si na sua luta. E uau. Primeiro de tudo, é que o Sukuna parece que ensinou Gojo a ser humilde. É fato que Sukuna não deu tudo de si. Pois essa luta aqui, como eu gosto de dizer, foi contra as 10 sombras. Por todo o combate, eu venho bater na tecla de que algo não está certo. Falta um dedo pro Sukuna. Ele não mostrou sua forma de quatro braços. Suas armas divinas não apareceram. Nem mesmo o presente de Yoruzu foi usado. O que tínhamos aqui foi a repetição dos seis olhos contra as 10 sombras do passado. Sukuna nunca foi derrotado nesses mil anos. E isso é surreal. Na Era Rei An, todos os feiticeiros tentaram fazer isso. E falharam. Getô diz que isso o deixa com ciúmes. Mas se Gojo está satisfeito com tudo. Então ele também fica bem. Gojo diz que ficaria satisfeito se o Getô também estivesse lá pra dar um tapinha nas suas costas para motivá-lo. E surge também Nanami pra dar alguns sermões em como Gojo utilizava os seus poderes. Mas Gojo diz que no fim está feliz. Porque o que o matou não foi o tempo ou então uma doença. Mas alguém mais forte do que ele. Raibara, aluno de Nanami, se junta a conversa e acrescenta que é algo que todos notaram. Mas que não disseram em voz alta. Nanami diz que isso não justifica os últimos momentos de Gojo. Mas sente simpatia por ele. E Gojo então agradece. E pergunta como foi para Nanami a sua transição, os seus últimos momentos. E Nanami responde que uma vez ele perguntou a Meimei sobre isso. E ela sugeriu duas opções. Mover-se para o norte se você está procurando um novo lado de si. Ou mover-se para o sul se você quiser continuar quem você é. Nanami diz que acabou escolhendo o sul sem dúvidas. Seus últimos momentos não foram tão ruins graças a Raibara. Seu aluno também estará ali. Gojo então se despede de todos. No fim isso não era uma ilusão. E de volta à realidade vemos Sukuna explicando a adaptação de Mahoraga. Assim que Mahoraga recebe um ataque. Ele se adapta gradualmente ao longo do tempo. E quanto mais ataques forem necessários. Mais rápido ele vai se adaptar. Sukuna diz que esperava que Mahoraga fosse um modelo. Que passasse pelo infinito de Gojo. Continuamente ele estava mudando a sua energia amaldiçoada. Para conseguir neutralizar o infinito. Quando Mahoraga deu aquele golpe que cortou o braço do Gojo. Lembram? Aquilo não foi o mesmo golpe que o Sukuna utiliza. Ele apenas expandiu o alvo da técnica. Não apenas para Gojo. Mas para o espaço. O próprio mundo e cortou. Vemos então uma das cenas mais brutais já desenhadas. Gojo foi cortado ao meio. Enquanto Sukuna explica que o infinito não importa. Se o mundo inteiro puder ser cortado. Sukuna finaliza elogiando o bom trabalho. E que jamais se esqueceria de Satoru Goji. Sem nenhum momento de tristeza pela morte. De Gojo um lutador avança pelo campo de batalha. Era a sua vez. O Deus do Trovão. Hajime Kashimoi. Caraca galera. Essa cena me pegou desprevenida. Eu juro para vocês. Que eu torcia para o Gojo. Mas por toda a luta. Capítulo após capítulo. Eu sentia que algo estava errado. Que o Sukuna. Ele não morreria. Usando uma técnica que não é sua. E tenho que admitir. A Kutame é implacável. Jujutsu Kaisen. É realmente outro nível. Pois quem morre. E não são seus personagens favoritos. É o seu apego emocional. Eu não duvido nada. Que essa até seja uma história. Onde no fim. Os vilões triunfem. Agora falando um pouquinho da morte de Gojo. Definitivamente seria mais fácil. Aceitar. Se o Gojo. Perdesse a luta de forma mais gradual. Mas a Kutame parece que adora deixar o seu público triste. E a despedida no leito de morte. Aqui eu achei fenomenal. Encontrando seus amigos. Mas o ritmo final soa estranho. Porque esta é a luta central da história. E o golpe final foi fora da tela. O que pode gerar em alguns fãs. A sensação de que o golpe final não faz sentido. Quando você considera todos os acontecimentos da luta. O Gojo já havia tancado o Santuário Malévolo. E estava com sua produção máxima mais uma vez. E Sukuna aparentemente não tinha mais nada. Então ele o venceu com um único golpe. Fora da tela. Cria a sensação de que pulamos um capítulo inteiro dessa luta. Ao mesmo ponto. Que tentando tirar um pouco esse lado emocional. E com um olhar mais crítico a narrativa. Na verdade. Eu gosto de como isto foi retratado. Porque se tivéssemos um capítulo inteiro de explicações detalhadas. E uma orientação. Não teria tido o impacto que teve. Então a cena de Gojo cortado ao meio é simplesmente brutal. Mas por conta de não haver explicações. Outro ponto. Matar Gojo acaba sendo também a melhor opção em termos de história. Para levar as coisas adiante. E acaba tornando Sukuna mais interessante. Porque temos um personagem sobre o qual não sabemos tudo. E nem mesmo quais são os seus poderes máximos. É onde mora que a cereja do bolo da história. Os deixam ansiosos pelo pico de poder de Sukuna. E Mahoraga no fim acabou sendo a chave sim para derrotar Satoru. Mahoraga nunca para de se adaptar. Mesmo depois de já ter se adaptado a uma técnica. Se o problema persistir. Como exemplo. A sobrevivência de Satoru. Ele continua a alterar as propriedades da sua habilidade. Para facilitar a eliminação do seu alvo. Ele é um monstro total. Isso é surreal. Sukuna não usou o próprio Mahoraga como chave para matar Gojo. Mas usou sua adaptação como um modelo. Para ver o que funciona melhor. Contra a barreira infinita de Satoru Gojo. A primeira adaptação que vemos após os quatro giros. Fez com que Mahoraga alterasse as propriedades da sua energia amaldiçoada. Para conseguir combater o ilimitado. Sukuna não pôde mudar a sua energia amaldiçoada. Então ele esperou por uma segunda adaptação. E essa segunda ocorre quando Mahoraga cortou o braço de Gojo. Nesse ponto o Shikigami não estava usando o infinito como alvo. Mas sim mudando o conceito para se adaptar ao corte de espaço. Que lhe permitiu cortar Satoru Gojo. E Sukuna aprendeu isso com Mahoraga. Ele então cortou o espaço. Contornando o infinito. Sim. Temos aqui um corte no espaço-tempo. Um verdadeiro corte na realidade. Agora Gojo está realmente morto? Bem. Cavalo. Que pergunta né. Deixa eu reformular. Gojo está realmente fora da história? Eu posso dar uma esperança para você que está triste com esse desfecho. Que é fã do Gojo. Primeiro temos essa fala do Nanami sobre a escolha de norte ou sul. Se você está procurando um novo lado de si. Ou se você quiser continuar quem você é. Eu achei uma fala curiosa. E a escolha do caminho de Gojo pode nos mostrar o que acontece a seguir. Mas a parte que me faz realmente coçar a cabeça é que talvez Gojo possa voltar dos mortos. Sim. Primeiro pelos poderes das sombras. Que são baseados em tesouros japoneses. E entre eles existe a joia da ressurreição. É uma escolha. Mas a outra possibilidade é que talvez ele nem precise disso. Tudo porque foi revelado que o usuário dos seis olhos está ligado pelo destino a Tengen, o imortal. Sim. Mestre Tengen nos conta algo revelador no capítulo 145. Que no passado o Kenjaku já perdeu duas vezes para um feiticeiro dos seis olhos. Só que na segunda vez ele não se arriscou e matou o receptáculo de plasma estelar. Que lembrem, é a pessoa que o Tengen se funde para continuar existindo. E também matou o usuário dos seis olhos todos com menos de um mês depois de nascerem. Só que no dia da fusão os seis olhos e o receptáculo estelar apareceram. Isto significa que um segundo plasma e uns seis olhos renasceram juntos no mesmo mês? Não galera. Afinal, é uma gestação normal e o dia da fusão é sempre certeiro a cada 400 anos. É bem possível que os bebês sobreviveram no passado e o Kenjaku. E nós não sabemos como os dois sobreviveram a isso. Pode ser devido a algum voto de ligação com o Tengen que é imortal. Que os impede de morrer até o dia da fusão. E aqui mora a bomba. Notem que o mestre Tengen disse que os seis olhos apareceram. Ele não disse que um novo seis olhos apareceu. O que implica que o usuário dos seis olhos não morre enquanto a fusão não for feita. E o que aconteceu com o plasma dessa era? Morreu nas mãos de Toji. Por mil anos, o usuário dos seis olhos protegeu o recipiente de plasma. Derrotou o Kenjaku e Tengen se fundiu com sucesso. Mas Toji apareceu. Espancou o Gojo, o recipiente de plasma foi morto por ele. E o Tengen acaba forçado a evoluir deixando o Kenjaku livre para processar o seu plano. Só que a ligação dos seis olhos e Tengen ainda existe. Então meus amigos, Gojo pode acabar voltando segundo essa informação do vínculo dele com o ser imortal. E claro que você pode acabar se perguntando sobre a história de Gojo contada a Megumi. De que um usuário dos seis olhos e um das dez sombras se mataram lutando. Ou seja, ele morre. Porém, olhem a linha temporal do fanbook oficial. O usuário dos seis olhos ilimitado que o Gojo menciona a Megumi existiu há cerca de 400 anos antes do nascimento de Satoru. E isso é por volta aí do ano de 1589 que é próximo ao período Edo Queixou. E temos o ano da fusão de Tengen. Ela ocorreu em 1506. Ou seja, eles fizeram o seu trabalho de fusão perfeitamente. E então os seis olhos lutou contra as dez sombras. Mas isso acabou sendo em algum momento após a fusão estar completa. Quebrando então o vínculo de imortalidade dos seis olhos dessa era. Interessante, né? Eu acho que o Gojo pode acabar voltando. Mas bem, de qualquer forma eu estou curioso para saber como eles vão derrotar Sukuna. Ele parece um pouco além das habilidades de qualquer membro do elenco principal. Ele nunca foi derrotado. Há mil anos atrás o Jujutsu vivia sua era de ouro. Então deveria ter uns monstros por lá. E que mesmo assim falharam em superar o Rei das Maldições. Temos Kashimo com sua carta na manga. Uma técnica que ele nunca usou e guardou para usar contra Sukuna. Mas se não foi Gojo, não vai ser Kashimo. Talvez Yuji com sua nova técnica de trocar almas possa acabar salvando o Megumi no processo suprimir Sukuna. Pode acontecer, mas é bom lembrar que o Sukuna ainda não revelou sua história e ainda não está obtendo todo o seu poder. E creio que como tivemos uma repetição de seis olhos contra dez sombras, também teremos uma repetição de mil anos atrás. Sukuna como sendo o vilão final, mas lutando contra todos os feiticeiros dessa era. Já Satoru, ele cai como o maior dessa era. Sua volta é uma linha fina, quase tão tênue quanto o corte espacial que superou seu infinito. Se for seu fim, ele morreu feliz, achando alguém mais poderoso do que ele. A posição de Gojo sendo o mais forte fez com que ele percebesse toda a extensão do mundo de Jujutsu. E porque ele precisava mudá-lo. Ser elogiado como o mais forte deu a ele a autoconsciência que ele precisava para ver que o mundo do Jujutsu está caindo. E é ele quem o acompanha em sua queda. Que capítulo, hein, galera? Surreal, brutal. Os fãs de Gojo nesse momento não estão muito felizes. Os fãs de Sukuna comemoram. Não dá para subestimar o rei das maldições. Ele não mostrou tudo ainda. Eu tenho esse fiozinho de esperança, essa linha tênue de que, sei lá, o Gojo pode voltar, mas considerando como a Kutami mata seus personagens sem muito remorso, é realmente difícil. Mas tem essa dica aí deixada, né? Pelo vínculo com o Tengen, onde os seis olhos voltam até que a fusão esteja completa. Como não houve fusão nessa era, talvez o vínculo continue existindo. E é isso, o que você achou desse capítulo? Deixe as suas considerações, suas teorias. Ficou feliz com o desfecho? Ficou triste? Achou que faltou mais desenvolvimento? Faz seu review, deixa aqui. Quero ler, tá bom? Até a próxima. Valeu para assistir. Fui. Fui.